A tocar para a primeira vez, acho que foi em 1933, foi em 1933, quer dizer, a partir daí nunca, nunca mais desliguei, não é, foi sempre um momento, é que faltava pouco, não é, estava sempre aqui permanente, não é, e a certa altura comecei realmente a entusiasmar de uma maneira que a Banditair para mim era, já não sei o que era, quer dizer, todos os problemas dela, eu estava interessado e cheguei a ser talvez o maior carola que a Banditair teve, entrava em todos os problemas, estava escrito, eu arranjava instrumentos, eu criei, criei aquela sociedade lá em baixo, uma casa que não andou hoje a câmara, criei aquela casa sozinho, não é, havia vários nessa altura, e então eu fiz um rameado em volta da coisa, isto é só para contar o que eu fui para a Banditair, não é, o que eu falei agora também aqui é que podemos irиц� hired a Banditair, não é,